O automóvel da rádio Transamérica Hits capotou várias vezes após a forte colisão com outro veículo na avenida Rio Madeira com Raimundo Cantuária, em Porto Velho. Segundo informações, o automóvel da rádio seguia na avenida Rio Madeira, sentido BR-364, quando o veículo ás era conduzido por uma mulher, teria avançado o semáforo vermelho e provocado o acidente. Com a violência da batida, o automóvel da Transamérica capotou por várias vezes e, por sorte, o motorista sofreu apenas leves escoriações. A Polícia Militar da Companhia de Trânsito foi até o local para fazer o registro da ocorrência. A reportagem de John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.